6h24, um acidente entre um carro e uma moto deixou duas jovens feridas, tá? Uma delas de 27 anos estava com suspeita de fratura na perna. O repórter Vinícius Boganza traz todas as informações. A nossa equipe está acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, que está atendendo duas vítimas que estão caídas ainda no chão, aqui no cruzamento da Paes Leme com a Duque de Caxias, no centro da cidade. Um horário de pico, horário do início da manhã, onde a movimentação de carros é muito grande. Aqui nesse cruzamento, o motorista de um carro teria avançado a preferencial para cruzar a Duque de Caxias e acabou atingido. Então, essa moto, vocês estão vendo que as duas estão no chão? E uma delas, inclusive, está ainda caída, com o capacete, sentindo muitas dores. Por isso, o pessoal está atendendo. Primeiro, essa vítima que já está sentada, colocando esse colar cervical, vai colocá-la na maca para retirar aqui do local. A segunda está quieta, ainda no chão, reclamando de dores, principalmente na região do pescoço. Por isso, o cuidado do Corpo de Bombeiros, que não retirou ainda o capacete e está fazendo atendimento dessa primeira vítima. Muitas pessoas estão aqui acompanhando esse trabalho. O carro praticamente não fez nada, né? Só ali a parte da frente, que teve um pouco de avaria ali na região do capô. A moto, a gente viu que acabou soltando o banco aqui, ó, dela. Mas também não teve muita destruição dessa Honda Bis. Agora, as duas vítimas, a princípio, a pancada foi muito forte. A queda no solo foi muito grave. Por isso que foi chamado, inclusive, o apoio de uma segunda ambulância para vir para cá. Houve duas vítimas graves. Uma com a fratura nas costelas ali e uma com a fratura em região de fêmur. As duas vão ter que passar para uma reavaliação agora dessas fraturas, né? Exato. A radiografia ali para confirmar as fraturas ali e, provavelmente, para o procedimento cirúrgico. Tá aí, gente. Esse acidente, graças a Deus, né? Não teve consequências mais sérias, não. Mas é aquela história do trânsito, tá? Se todo mundo tiver atenção, não vamos ter esse tipo de situação.